Um peão de rodeio desmaiou após ser arremessado pelo touro durante montaria no rodeio da Fenamilio 2024 em Patos de Minas, que fica na região do Alto Paranaíba. Nas imagens registradas no último domingo, é possível ver um momento em que o homem é lançado para o alto e o touro atinge na cabeça. Ele cai no chão já desmaiado e é pisoteado pelo animal. Rapidamente salva vidas que estavam em volta, tentaram conter o animal e resgatar o peão. De acordo com o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, o homem passa bem e já está em casa sem nenhum ferimento.